a película né da parte dos fundos dela e você pega o que você faz cola ela na extremidade ó nas duas extremidades no na emenda das madeiras porque você vai evitar que o som passe é daqui pra lá e de lá pra cá olha que show mais um pedacinho e mede o tamanho que você precisa isolar tipo assim é isso aqui então eu marco